Um One Minute agora, 7 de novembro, chegamos ao fim de mais uma aula que pode ter certeza, eu preparo com muito carinho, eu tento preparar, dar o meu melhor aqui para vocês. Vocês podem ter certeza que isso transparece durante a aula. Eu posso estar destruído por dentro, mas eu estou aqui feliz porque eu sei que eu posso estar ajudando algumas pessoas aí. Eu sei que algumas pessoas precisam dessa ajuda, precisam do que eu tento fazer aqui o meu melhor. E Deus sabe que quando a gente faz de coração, Ele está presente. Uma das coisas que eu quero alertar é que eu nunca venho para a aula tentando saber o que eu vou falar no final da aula. Eu sempre deixo Deus conduzir. É Ele que vai me direcionar o que eu devo falar. Porque só Ele sabe quem está presente aí do outro lado, só Ele sabe quem está assistindo, eu não sei. Então não adianta se eu chegasse e trouxesse uma receita de bolo, isso seria forçado. Isso não teria Deus no meio. Deus só está presente naquilo que a gente confia nele. Eu confio que no final da aula Ele vai falar o que Ele sente vontade. Não sou eu. Não é o Teles que está falando. Eu sempre deixo que Ele fale na vontade. Tanto é que vocês podem ver que eu começo a falar e não paro. Eu deixo Deus usar a boca. Eu deixo Deus falar com algumas pessoas aí do outro lado. Uma das coisas de hoje, acho que aquela mensagem do filme ficou batendo na minha cabeça aqui, que ali nunca ninguém me pediu um filme aqui no canal. Nunca ninguém me pediu durante essa aula um filme. E ali teve o dedo. E na hora veio esse filme na minha cabeça. A história da vida em si. Ali fala justamente isso. A gente acha que às vezes uma coisa acontece porque Deus é ruim com a gente. Ah, Deus nos pune. Deus está deixando... Está vendo? Essa coisa aconteceu comigo. Eu não sou... Deus... Só que aquelas coisas precisavam acontecer. Tem coisas na nossa vida que precisam acontecer. Tem coisas ruins que precisam acontecer para que outras boas possam chegar. Não adianta. A vida é um processo. Nós estamos num processo. E esse processo vem coisas boas, vem coisas ruins. Mas você pode ter certeza. Sempre, sempre terá a permissão de Deus. Até mesmo com os erros que você acha que você comete. Você só comete com a permissão de Deus. É Ele que deixa você cometer. Ah, mas fui eu que errei. Eu concordo. Você, sim. Nós erramos. Mas para isso, nós estamos aqui para aprender. Ele sabe disso. Ele sabe que nós estamos aqui. Nós somos imperfeitos. Nós viemos aqui para aprender. E para isso, Ele vai deixar sempre algumas provas. Algumas provas vão ser fáceis. Outras vão ser difíceis. Outras você vai ficar no chão chorando. Mas daqui a pouquinho você se levanta. Porque alguém vai aparecer para você e estender a mão para mostrar que você nunca, nunca vai estar sozinho. Deus sempre vai estar com você. mesmo no meio da maior tempestade que você possa passar. Foi Ele que criou. Até a tempestade. E se Ele criou a tempestade, basta Ele fazer assim, a tempestade vai embora. Não peça para a tempestade ir embora. A tempestade faz parte da sua aprendizade. Peça forças para seguir por essa tempestade. porque no final, você vai ser uma pessoa muito mais forte do que quando entrou. E eu tenho certeza que você vai sair da tempestade falando da força de Deus na sua vida. Obrigadão, gente.